Salve, salve, rapaziada! Chegando com mais um vídeo pra vocês e dessa vez um dia na vida ou na carreira de Didi Lousada. Infelizmente, ele não pegou minutos aqui no Pelicans, né? Se a gente for dar uma olhada na rotação do Pelicans, tá o Devontae Grant, o Satoransky, o Kira Lewis Jr., aí tem de SG o Alexander Walker, o Temple, Lousada e o Jones, Jesse F. Ingram, Murphy, Josh Hart e o Najir Marshall. O Josh Hart, que tá de contrato renovado com o Pelicans, o Trey Murray, veio do draft. Zaya Williamson, Wayne Gabriel, Jonas Valanciunas, Jackson Reyes e William Hernan Gomes. Eu coloquei tanto ele quanto o Kira Lewis Jr., eu coloquei os dois pra lá. Espero que vocês curtam essa ideia de vídeo. Se vocês gostarem, já deixem jogadores aí pra gente viver um dia na carreira deles. Eu peguei essa ideia do canal do Jota, então, meu mano, Jota, espero que você não fique puto, porque eu peguei sua ideia, eu vi essa ideia no seu canal. Tô trazendo aqui pra direct e a rapaziada. Se vocês gostarem, já sabe, deixa o like, fortalece aí nos comentários, deixando próximos jogadores pra gente viver um dia na carreira deles. Sejam jogadores atuais ou jogadores antigos que já se aposentarem, certo? Vamos pro jogo. Na nova geração, a gente consegue fazer jogos da G League. Futuramente, talvez eu traga Rebuilds com o time da G League, né, velho? Jogando uma temporada com eles, alguma coisa do tipo. O nosso time aqui é o Bayhawks. A gente vai estar enfrentando o College Park Skyhawks, que é do outro lado, não fácil. Mano, tem o Sheriff Cooper, então é do Atlanta Hawks, né? Quadrinha diferente, né, cara? Olha o fundo ali atrás, ó. Bem diferente, né, cara? Deve ser legal essa experiência aqui, cara. Eu acho que vai ser bacana. Mas os jogadores são fraquinhos, né, cara? Talvez eu devesse até colocar um slider que favorecesse mais as jogadas ofensivas, porque senão vai ficar difícil alguém pontuar aqui. Ou não. Pra três, Didi. Vamos pro banco. Voltamos no segundo quarto, 31x30. Losson. Cara, já tô partindo pro ataque. Beleza, time. Beleza, time. Ligou, ligou. Didi, 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 Didi. Além! Com o Anthony. Cara, a primeira parte do jogo não foi muito bonita. Agora é a hora do Didi brilhar nem com assistência, cara. Nem com assistência. O cara saiu sozinho pro arremesso. Eles pra três, não cai. Ó, tô passando, time. Tô passando lá na outra. Na outra. Sozinho, sozinho. Que isso. Voltabilidade aqui na D-League, viu? Tem o screen. Fui fora. Ó, cheguei. Nossa, já era aqui também. Forcei a jogada. Tive que forçar a jogada com o Didi. Lousada time. Lousada time. Tá na hora do Didi carregar o time. Didi. Aqui. Calma, vamos esperar o cara sair aqui. Nossa, ele saiu sem espaço, mano. Tem que vir screen. Vê screen. Chamei. Caiu, caiu. Lawson. Olha o shield. Olha o shield do Lousada. Olha o shield do Lousada. Passou. Passa, Big. Passa, Big. Passa, Big. Cara, sonhei demais, cara. É sonhar demais? É sonhar demais, cara? Querer buscar esse passe com o Big? Lawson. Outside, Macy. Passa para Thomas. São cinco pontos de diferença. Seis minutos para o fim do terceiro quarto. Aqui é o Lawson. Eu ia tentar o shield de novo. Nelson. Para três. Passa o Lawson. Sai. Cheguei, mano. Puts, tinha que ser um toco, velho. Ligou, 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 ligou. Mano, essa parte tem sido ruim para ele. Vamos. É agora. Vamos para o banco. Último quarto. 66 a 57. Lousada, sete pontos. Seis rebotes. Duas assistências. Lawson está no gelo. Não pode cair. É isso. Chegou a nossa hora. Ligou. Lá do outro lado. Cat and shoot. Nossa. Nossa. Não dá para contar com o time, cara. Lousada, se a gente quer vencer esse jogo. Nossa, eu pulei demais no Cooper. Boa. Ele pega o repote. Não cai. Boa, Lousada. Está com o Intimidator, pô. Aqui, Hall. Lousada para três. A bolinha de três não está indo, cara. A bolinha de três não está indo. Aproveitamento bem baixo. Aqui é o Cooper. 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 Passa o Lawson. Lousada. E sim, ele conseguiu. Ele conseguiu isso. Mas, nessa hora, foi o gol. Isso é dois e meio minutos no livro. É hora dessa dupla aqui, cara. Didi e Kira. Kira, para três. E aí, ele está indo para três pontos. Bang! Cadê o screen? Boa, Big. Boa, Big. Passei. Aí o cara toma o bloco. Aí o cara toma o bloco. 80 jogadas simples. Nada parece funcionar para o Bayhawks. Tomas, para três. Está na mão. São nove. Não podemos entrar em uma posição muito melhor para os três pontos. Toma. Kira, para três. Veio o screen. Boa screen. Boa screen. Altinha. Vamos para ele de lance livre. Respirou, Law. Respirou, Law. Boa. Converte o primeiro. Pô, esse release dele não é bom não, hein? Vim! Tem que dar aquela criticadinha na 2K, tá ligado? Cheguei, pô. Cheguei. Voltou a marcação. Nove pontos. Nove rebotes. Tomas. Passa o Hawkins. Não, essa não pode cair. É o décimo. Décimo rebote. Ligou. Law, Law. Deve ser legal. Deve ser legal. E o bucket não está olhando muito grande para ele agora. Tem o screen do Big aqui, ó. Passei. Tomas. Cooper. Tomas. Para três. Para três. E essa machucou. E essa machucou, velho. Mas por que eu estou buscando essa bolinha de três com o time, né? Falta. Cheguei. Nossa. Kira. Tem screen. Kira. Didi para três. Vem! Doze pontos. Onze rebotes. Porém. Porém. São onze pontos de diferença. Boa, tá na mão. São doze. Cara, não fique errando embaixo do aro, velho. Não erre embaixo do aro desse jeito que machuca. Tinha que tirar onze pontos em menos de três minutos. Ah, eu deixei. O cara tá gelado. Não vai matar. Olha o big. Kira. Nossa. Arremesso horrível. Falta de ataque. Falta de ataque. Depois desse arremesso horrível do Kira. Vem aqui. Wagner. Wagner. Não, Wagner. Não, Wagner. Você não meteu essa. Essa tentativa foi o nosso fim. Olha o Thomas. Mas o time deles faz umas coisinhas feias também, né? E aí eu fiquei de olho lá e não consegui defender. Cooper. Cooper. Infelizmente não deu pra buscar a vitória. Cara, até fica aquele gostinho, né? De que o slider tava um pouco difícil pra fazer essa gameplay. Só pensei nisso depois que eu fui analisando as jogadas que foram acontecendo. Não quis parar pra mudar. Deixei acabar assim mesmo. Esse foi um dia triste nesse início do Lousada na D-League. Não deu pra fazer muito com ele, né, cara? Nesse primeiro impacto ele tem uns atributos bem baixos. O de 3 pontos é 77, é o melhor. O mid-range é 6'7. O close shot é 6'9. O driven dunk é 60. O standing dunk é 35. O driven layup é 72. O lance livre é 73. Aí vai ter 63 de fade away. Precisão do passe é 68. 70 de ball range. 67 de speed with ball. Deixa eu ver se vai ter mais algum atributo bacana. Tem o perimeter defense. 75. 76 de lateral kickness. 70 de speed. 72 de aceleração. 77 de vertical. 8'2 de stamina. O intangible dele já tá alto. Que isso aqui é o que nivela um pouco também o over do jogador. As bads. Ele só tem uma, que é cat and shoot. E nada mais. Bem fraquinho, né, cara? Em questão de atributo e bads, né? Acho que a 2K podia dar uma melhoradinha no lousado. 71 de over também. É pra machucar. Mas, enfim, foi isso. Se vocês quiserem, eu trago mais um jogo dele. Pra gente tentar reparar a imagem que foi nesse joguinho aqui, né, cara? Foi bem fraco. Ao lado do Leary Jr. Que até tem bastante bad, mas não conseguiu entregar algo no nosso time ali na D-League, né, velho? Mas foi isso. Deixa o likezinho se você curtiu a ideia. E até o próximo vídeo. Tamo junto.